É, mas olha que o Grêmio vai pegar diversos times que estão brigando na parte de baixo da tabela e vão dar a vida nesses confrontos. A gente sabe que nessa parte final do campeonato, esses times que estão lá embaixo costumam complicar e muito para os times que estão mais acima. Eu não sei. Mas o Grêmio não está muito acima. Mas o Grêmio está a três pontos da zona de rebaixamento. Eu ainda acho que o Grêmio tem condições de sobrar e de não brigar por cair, mas precisa ganhar do Atlético Goianiense. Cara. Precisa confirmar dentro de campo. Porque senão a crise aí sim vai estar instaurada. O meu receio, Lédio, é como é que está o ambiente do vestiário do Grêmio. O meu receio é que o Renato não esteja mais afim, sabe? Mas ele não está afim. Mas cara, porque assim, o que acontece? Os caras devem estar desolados pela derrota, tá? Tu precisa ter um técnico que te levante. Eu não sei se o Renato é o cara hoje para conseguir levantar a estima desses jogadores, cara. Eu acho que os jogadores já largaram. Deixa eu trazer uma informação, então, complementando o que o Albano diz. Um abraço para o craque Jairo Vink, repórter lá do canal do Baldácio. Grande Vink. Ele informou que pegou o elevador com pessoas influentes dentro do Grêmio, que disseram que dentro do vestiário já tem insatisfação, porque principalmente com os estrangeiros, pela falta de treinamento, pela intensidade e por eles estarem lá trabalhando, por exemplo, naquela segunda e o Renato está tomando cervejinha na beira da praia. Não é nenhum exemplo de profissionalismo e lá dentro do vestiário os jogadores não estão satisfeitos. Tá, mas isso aí é assim, tem os dois lados, né? Isso aí o Renato sempre foi assim. Isso aí eu falei, é o pacote, Renato. Só que na derrota as coisas são cobradas e não aparece o trabalho, é claro que não é cobrado. E tem um detalhe, Herão. Já fez isso na vitória e todo mundo aplaudiu. Mas tu tem que entender uma coisa, tá? Tem que entender uma coisa, eu concordo. Só que esses jogadores que chegaram agora, eles estão nem aí para quem o Renato significa, o que o Renato é. Tu acha? Ah, sim, o Arabena, esses de fora. Sim, eu estou nem aí, sabe? E eu te digo, a maioria desses jogadores aqui que estão hoje, não é igual ao grupo de 2021. Se o Renato sair hoje, eles não vão ficar choramingando. Não vão ficar choramingando que nem fizeram em 2021. Então eu acho, sinceramente, e é o que está circulando por aí, que realmente o Renato já não sabe. Porque se realmente ele tivesse, eu tenho certeza, essa lesão do cânimo está muito misteriosa. Eu tenho certeza... Não, e dizem que não é lesão. É, aí ó, viu? Ela está misteriosa. Se realmente ele tivesse o vestiário na mão, o cânimo teria entrado em campo. Mas sabe o que me chama a atenção? O Albano comentou algo ontem e eu achei que tinha muita verdade na fala do Albano, que é que o Renato em Grenal, ele sempre apronta uma coisa diferente, uma surpresa, uma superação, algo de diferente. E nesse Grenal, parecia um jogo burocrático, era mais um jogo do Grêmio. O Inter jogou pelo prato de comida. O Grêmio era mais uma partida. E o Grenal não se joga assim. Ele passou, aí que eu falo da vontade, aí que eu falo do tesão, da motivação que o Alessandro...